E o que é para fazer? Montar a conversão na... acho que é do lado da mesa ali O bagulho de conversão Tinha que ter pego outro e nunca peguei Mas Azu quer falar Azu quer falar Tá bom Ó bacana Pode cuidar das coisas aqui enquanto eu ajudo o Recaro? Terminar a guerra da regala Vai ajudar a enfrentar os imites? Sim É para ajudar né Vou garantir que sejamos preparados quando retornar Ok Como ando Erend? Por um momento ele pensou ter perdido o Varl e você Mas nunca cedeu ao desespero A teimosia desse Oceron é uma vantagem às vezes Vamos enfrentar os drones espectro O Erend já lutou contra eles Já pedi a ele que nos treinasse para essa situação Ele é um desajeitado mas Sabe usar o martelo É ele é meio brutão né Sei que nós duas queremos que os inites paguem pelo que fizeram Mas quando a gente entrar na base Nossa prioridade vai ser tirar a Gaia e a Beta de lá Pode deixar Não quero buscar vingança como um Tenex em Fúria Seja qual for o seu alvo É o meu também É falando isso Porra Tem o Kotalo né Preciso ir embora Seja qual for o plano contra a Regala É bom que você volte sem um arranhão Vou tentar Eu acho que esses Eu acho que a Azul O Kotalo A Alva Não vão voltar machucados Tipo não vão morrer Porque eles tem uma missão Que eu posso concluir Eu acho que eles não fariam uma missão Que isso fosse Perdível nesse caso E o Erend ele tá com a função do Do ataque né Então Acho que esses acabam não morrendo O Val Acaba que era o único que não Não tinha nenhuma né Nenhuma missão Sabe O que é triste Porque eu acho que o Val Era muito importante na história Mas O que acontece não Ah esse é Era um Arante Mas Ah Acho que esses daí O O chifre de Arante Acho que eu tenho que tirar Antes de De ele morrer O Nervo É Só quando Tira mesmo Conversão instalada Agora preciso achar um Heliodo Acho que tinha alguns no alto da montanha É Engraçado ele falar pregos espaciais Porque eles um martelo né Então Preciso achar um Heliodo pra converter É melhor subir a montanha Ué mas aqui E Isso sempre foi neve Pra mim que era Que era só Só deserto sabe Mas Por aqui mesmo Não já passei Mas Nenhum Ah tá! Fiquei do outro lado. A máquina é resistente ao plasma. Beleza. Tem heliodos aqui. Preciso me aproximar deles em silêncio. Que legal que tem vários. Tem diferença? Não. Não. Aqui tá impaciente. Ah, os outros foram embora. Ainda bem, né? É, bem mais ou menos agora. A gente tem que concentrar mais nessa parte do voar. X pra voar pra frente. Parafuso? Tá aqui na frente, pô. No meio do deserto que cairia bem. Ah, então era... É parte da missão. Caramba, que legal. Olha aqui a... Como é que é o nome dessa cidade? Esqueci, né? Caramba, mas é massa. Achei o pescoção. Preciso subir na cabeça dele. Agora, como faço pra pousar? Consegui. Só preciso convertê-lo. Como eu chamo minha carona de volta? Eu já estou aqui. Pegue uma delas de um dos olhos. Creio que a mais próxima esteja ao noroeste de você. Lançar uma dessas nas máquinas da regala causarão espetáculo. Obrigada pela ajuda. Eu já disse, eu quero ajudar. A intenção! Oh! Ainda preciso me agostar com isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O mando é o contrário, pô. Será que tem como inverter? É mais fácil Não, aqui não é Configurações Controles Ah, ficou um pouco melhor A bateria fica no acampamento? Acho que sim Ah não Passou um acampamento É aqui né Já vi a tal bateria Tá bem nas costas do Titã Ah tá já Peguei a bateria Agora rumo ao bosque O pulso emitido do pescoção Deve ter reativado Todas as baterias Aqui na região Posso pegar mais bombas De qualquer Horus Que eu alcançar Talvez seja útil Depois que eu cuidar Da regala Não sei qual o objetivo Mas pode ser útil É ruim Sempre quando eu Tô Tô voando Eu fico Com a cabeça assim Olha Na lito lado Tô Beleza Lá vamos nós Deixa eu Fico 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 Obrigado.